O Ocean Blue and Sand é o resort que a gente a nossa vai passar duas semanas no mês de janeiro de 27 até 10 de fevereiro com o nosso grupo anual de festival de inverno. Nós já de lá estivemos neste resort e a razão em que vamos novamente para lá e ficar duas semanas é porque é o melhor resort que nós encontramos este ano e há dois anos quando lá estivemos para passar férias de inverno saindo do frio do Canadá. Ficam aqui com imagens de como nós passamos em 2017 o nosso tempo neste resort quando lá estivemos por simplesmente uma semana. O grupo de gente da nossa iniciou as suas férias de inverno no resort Ocean Blue and Sand na primeira semana do festival de inverno. Tiveram um check-in privado e depois o jantar numa zona reservada no buffet principal. E não sei quando vendrás Sabendo que tu eres minha Sabendo que tu eres minha E não sei quando vendrás E passar tempo E eu Sigo esperando Na pequena vila os restaurantes à la carte estavam abertos para os jantares sem necessidade de reserva. Eu não posso dormir E não te olvidarei Nunca te deixarei Por sempre te querrei Contigo mori Membros do grupo Membros do grupo juntavam-se no lobby para conviver, conversar ou tomar um café ou outra bebida. Por ela eu daria a vida sem pensarlo tanto Por ela eu chegaria até o ponto de arriesgarlo todo Por ela que foi a luz que mudou meu caminho Por ela que com seu carinho cambiou meu destino Por ela eu aprendi a sentir calor em meu corpo Por ela foi que levantei meu coração muerto Por ela que eu estou vivendo Durante os dias o grupo de gente da nossa convivia na praia Enquanto outros estavam perto da piscina O bar da praia estava sempre a funcionar pelos amigos do festival de inverno Ocean Blue é um resort bem localizado em Punta Cana Com amplo espaço e qualidades que gente da nossa gostou imenso Os jardins muito bem tratados E os prédios com os quartos muito limpos, amplos e com serviço de 24 horas Já sei que morir é tratado de viver sem o teu amor Sem o teu amor O que tal? A ver, isso me faz Minhas maiores intenções têm ido hacia trás Durante a nossa estadia no resort Ocean Blue e Sand O grupo de gente da nossa teve tempo para relaxar na piscina e na praia Minhas maiores intenções têm ido para relaxar na piscina e na piscina e na piscina e na piscina e na piscina Minhas maiores intenções têm ido para relaxar na piscina e na piscina não Nas Fusion . . . . . . Organizamos o nosso tradicional Beach Party para todos no resort participar. É esse ritmo novo que trago para ti. Assim, assim, levantando as mãos. Assim, assim, movendo a cintura. Assim, assim, com movimento sexy. É esse ritmo novo que trago para ti. Assim, assim, levantando as mãos. Assim, assim, movendo a cintura. Assim, assim, com movimento sexy. É esse ritmo novo que trago para ti. Este ano tivemos a companhia de alguns dançarinos, incluindo o profissional de dança em patins, Carlos do Brasil. Aí, aí, toca na baixa. Aí, aí, toca na arriba. Aí, 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 toca na baixa. Aí, aí, toca na arriba. Uma, duas, três. E ainda nos pode fazer companhia. Se quiser sair do frio e ir para uma praia quente com um grupo de gente da nossa, pode-nos fazer entrando em contato conosco com o Correio Travel, seu agente de viagens. É, realmente, uma oportunidade de estar na nossa família, a gozar um grupo muito especial que nós temos, muito bem organizado, com atividades fantásticas e, já, como viram, no resort não podia ser melhor do que este. Vamos agora apresentar mais bons conselhos e depois a parte final do programa de hoje. Tchau, 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 tchau.